Um, dois, três palavrinhas! Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Salmos 23, 1 Deus criou os peixes Para o rio e o mar Deus criou os peixes Todos a nadar Quando brincam na água Até o fundo vão Vejam como brincam Bem cuidados eles estão Um é pequeno Deus criou os peixes Deus criou os peixes Para o rio e o mar Deus criou os peixes Todos a nadar Quando brincam na água Até o fundo vão Vejam como brincam Bem cuidados eles estão Um é bem grandão Um é bem magrinho Outro é bom do chão Quando brincam na água Até o fundo vão Vejam como brincam Bem cuidados eles estão Deus criou os peixes Para o rio e o mar Deus criou os peixes Todos a nadar Quando brincam na água Até o fundo vão Vejam como brincam Bem cuidados eles estão Um é pequeninho Outro é bem grandão Um é bem magrinho Outro é bom do chão Quando brincam na água Até o fundo vão Vejam como brincam Bem cuidados eles estão Vejam como brincam Bem cuidados eles estão Vejam como brincam Bem cuidados eles estão Estrua a criança Segundo os objetivos Que você tem para ela E mesmo com o passar dos anos Não se desviará deles Provérbios 22, 6 Quem fez a linda estrela A linda estrela A linda estrela Quem fez a linda estrela Deus nosso Pai Quem fez as aves que voam As aves que voam As aves que voam Quem fez as aves que voam Deus nosso Pai Quem fez o céu azul O céu azul O céu azul Quem fez o céu azul Deus nosso Pai Quem fez você e eu Você e eu Você e eu Quem fez você e eu Deus nosso Pai Deus nosso Pai Deus nosso Pai Deus nosso Pai Foi Deus nosso Pai Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre Hebreus 13, 8 O sabão lava O sabão limpa O sabão lava O sabão limpa O sabão lava meu rostinho Lava meu pezinho Lava minha mão Mas Jesus, pra me deixar limpinho Quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha Eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus Ele não esconde nada Tudo ele pode apagar O sabão lava meu rostinho Lava meu pezinho Lava minha mão Mas Jesus, pra me deixar limpinho Quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha Eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus Ele não esconde nada Tudo ele pode apagar O sabão lava o meu rostinho O meu pezinho A minha mão O meu corpo todo Mas se o mal faz uma manchinha Eu não vou esconder nada de Jesus Pois só ele pode deixar o meu coração limpinho outra vez O sabão lava O sabão limpa O sabão lava O sabão limpa Contudo, aos que o receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem filhos de Deus João 1, 12 Meu bairro é pequeno e grande É o mar Jesus Ligua minha mão Ele é meu piloto E tudo vai ver Na viagem pra Jerusalém Meu barco sem Cristo Ao céu não irá Nas águas afundará Mas quando Jesus Meu barco guiar Ao céu poderia alcançar Meu barco é pequeno e grande É o mar Jesus segura minha mão Ele é meu piloto E tudo vai bem Da viagem pra Jerusalém Meu barco sem Cristo Meu barco sem Cristo Ao céu não irá Nas águas afundará Mas quando Jesus Meu barco guiar Ao céu poderei alcançar Ao céu poderei alcançar Na viagem pra Jerusalém Amém Quem recebe uma destas crianças Em meu nome Está me recebendo Mateus 18, 5 Estou alegre Estou alegre Porque estás alegre Estou alegre Por isso eu quero já saber Estou alegre Conta-me porquê Conta-me porquê Eu sou alegre Porque estás alegre Por isso eu quero já saber Vou contar-me Pode contar-me Arrasar Mas está alegre assim Pão, 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 pão Cristo um dia me salvou E também me transformou Por isso eu alegre Por isso eu alegre Pode contar-me Arrasar Antes de estar alegre assim Pão, 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 pão Cristo um dia me salvou E também me transformou Por isso eu alegre estou O reino de Deus é justiça Paz e alegria Muita alegria Estou alegre Porque estás alegre Estou alegre Conta-me porquê Eu sou alegre Porque estás alegre Por isso eu quero já saber Vou contar-me Pode contar-me Arrasar De estar alegre assim Pão, 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 pão Cristo um dia me salvou E também me transformou Por isso eu alegre estou Vou contar-me Pode contar-me A razão de estar alegre é sim Pão, 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 pão Cristo um dia me salvou E também me transformou Por isso eu alegre estou Por isso eu alegre estou Por isso eu alegre estou Deixem vir a mim As crianças Não as impeçam Pois o reino de Deus Pertence aos que são Semelhantes a elas Marcos 10, 14 Chegou a hora de merendar Chegou a hora de merendar Vamos comer bem devagar Vamos comer bem devagar Agora preste muita atenção Agora preste muita atenção Papel e casca não se joga ao chão Papel e casca não se joga ao chão Ao Senhor agradecemos Aleluia O alimento que teremos Aleluia Ao Senhor agradecemos Aleluia O alimento que teremos Aleluia 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 Ao Senhor agradecemos Aleluia O alimento que teremos Aleluia Deem graças Em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês em Cristo Jesus 1 Tessalonicenses 5, 18 Adeus 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 Com o seu corpo Com o seu corpo a Cristo Amém Adeus 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 Com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo, dá louvor Com uma mão, outra mão, com o pé, com o pé, com a cabeça Adeus Dá louvor, com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo, dá louvor Com uma mão, outra mão, com o pé, com o pé, com a cabeça E a voz Dá louvor Como são felizes os que obedecem os seus estatutos E de todo o coração, o buscam Salmos 119, 2 E de todo o coração, o buscam E de todo o coração, o buscam E de todo o coração, o buscam Posso ser um missionariozinho E falar de Cristo Alcompanheirinho Posso trabalhar em minha escola Manda-nos, pois, Senhor Posso ser um missionariozinho E falar de Cristo E falar de Cristo Alcompanheirinho Posso trabalhar em minhas férias Manda-nos, pois, Senhor Manda-nos, pois, Senhor Manda-nos, pois, Senhor Manda-nos, pois, Senhor Posso ser um missionariozinho E falar de Cristo, acompanheirinho Posso trabalhar em minha rua Manda-nos, pois, Senhor Posso ser um missionariozinho E falar de Cristo, acompanheirinho Posso trabalhar em minha igreja Manda-nos, pois, Senhor Manda-nos, pois, Senhor Manda-nos, pois, Senhor Guia-me com a Tua verdade e ensina-me Pois Tu és Deus, meu Salvador E a minha esperança está em Ti o tempo todo Salmos 25, 5 Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a vós Quietinhos, vamos, pois, ficar E a Bíblia é estudar E aprender a Jesus amar E aprender a Jesus amar Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a vós Quietinhos, vamos, pois, ficar E a Bíblia é estudar E aprender a Jesus amar E aprender a Jesus amar Alô, alô, aqui estamos nós Alô, 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 alô Alô, alô, pra ouvir de Cristo a vós Alô, 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 pra ouvir de Cristo a vós Alô, 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 alô Quietinhos, vamos, pois, ficar E a Bíblia é estudar E aprender a Jesus amar E aprender a Jesus amar E aprender a Jesus amar E aprender a Jesus salvar